A tua baby não gosta de trap, vem que vou lhe fazer cafuné Sei que tens mente de adulta, mas agora queremos beber Nos queremos uma, sei lá, que tem a ver com a nossa vibe Que quando entra na party chama atenção Fica um esquentinho, até parece uma batatinha Dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angolana, morena que não me evita Dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o tom daquela pele lisa Dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angolana, morena que não me evita Dois, três, batatinhas fritas Eu quero é sentir o tom daquela pele lisa I'm more back, come back, yeah Quem gosta muito de trap, yeah Isso não é track, é terapia Eu canto muito de arrepiar E vejo rappers a tentarem fazer aquilo que eu faço Eu entro, não descompasso, pois sou dono do pedaço Conta até três batatas e fintas a cair Pro tenha cuidado, o seu basquete, vamos com a topi Fazendo o que eu gosto, podes crer que isso é o mar She yells, clamby, andei, falo, é Quem não gosta de trap, só quer funk pra mexer o S Eu que fiz o seu carinhoso, fiz cafuné dentro do Mercedes Disse que tem uma amiga, pô, é louca, que também curte o ué da minha vibe, yeah Um mais um é igual a três, ambiente com as duas lá na trap Touchdown na panda e elas ficam loucas Até casadas eu tenho na cola É muita faca na via do time, gasolina, vamos passar no Falangola Dois dias na panda, pus milhões na conta Amo o dinheiro, não amo essas moças Hermes, isso é coisa de mais velho Mas o novinho tá com uma creaky nova, 20 Nós queremos uma cela, que qualquer jogo só dá topar Mas também não tem como negar, porque nós todos somos stars E a niga tripping, tripping, niga já surfi, 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 yeah Choro tá shakin', shakin', porque seu pato com a puta tá minha king Todas que irem se dominam, nós partimos pra que coração, shhh Baby, não gostam de trap, hum, não foi gostou Baby, dizia, não conto de trap, mas agora só tá fio de cafuné Por causa do rock beat da minha gang, hum Por causa do meu bebê, chama-me nesse basquete Olha o teu baby chato, é meu soco arremados Já não queremos a dúvida, agora só queremos nove reais Bata, tem a fita, um, dois, três, vou serias Você lhe manda anima, é milho e lhe ligue, não, não Você que ainda espera nessa web Ninguém não tenta, fica entre mim, é quem que tu sabe? Eu quero uma, sei lá, que tem a ver com a nossa vibe, é Que quando chega na palha, eu chamo a atenção, ficamos tintinho, é Um, dois, três, tem, bata, tem a fita, é Vais morrer na meu, é Mundo é melhor, não sei Sinto o que podes dizer Só vai vindo porque é uma vela, tá só pra tecer, mas vai subir Um, dois, três, bata, tem a frita, manda um esse basquete A tua baby não gosta de trap, vem que vou lhe fazer cafuné Sei que tens mente de adulto, mas agora queremos beber Nos queremos uma, sei lá, que tem a ver com a nossa vibe, é Que quando entra na palha, chama a atenção, ficamos tintinho, até parece uma batatinha Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angulana, morena que não evita Um, dois, três, batatinhas fritas O que eu quero é sentir o tom daquela pele lisa Um, dois, três, batatinhas fritas Eu quero uma angulana, morena que não evita Um, dois, três, batatinhas fritas O que eu quero é sentir o tom daquela pele lisa